O resumo do dia apresenta A entrevista do dia Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desse giro pelo interior Nós fomos a Barra do Bugles, depois fomos a Nova Olímpia, depois Tangará da Serra, Denise, fomos a Santo Afonso, Arenápolis, Nortelândia Fomos depois a Alto Paraguai, Diamantino, durante dois dias, dez municípios e um distrito, o distrito de Currupira Vendo as ações do estado nesses sete meses de administração Conversando com as pessoas, assinamos o convênio em Barra do Bugles para o hospital Que o estado de Mato Grosso vai repassar R$ 730 mil por mês para o hospital de Barra do Bugles E também fizemos a vistoria nas estradas, a 246 de Jangada até Barra do Bugles Já está com uma reconstrução, a 240 precisa ser pavimentada, já está no nosso radar A 240 liga Tangará da Serra até Santo Afonso E vimos o que falta ainda ser feito nesta região O governador também falou sobre a reunião dos governadores da Amazônia em Brasília Com a presidente Dilma Rousseff Ele destacou dois pontos importantes que foram tratados ICMS e os recursos da Lei Candir Discutimos a questão do ICMS, a mudança da alíquota do ICMS A unificação da alíquota para acabar com a chamada guerra fiscal Para Mato Grosso, depende do fundo Com esse fundo de repatriação, não é o melhor caminho Uma vez para cada R$ 1 bilhão que for repatriado Mato Grosso receberia R$ 25 milhões por ano É muito pouco para o que nós produzimos E não podemos tomar um outro calote Como já estamos tomando no fundo da Lei Candir Veja o FEX de 2014, não foi pago até hoje Então eu discuti isso ali sim E ela garantiu o pagamento? Ela disse, o projeto de lei já será apresentado na segunda-feira Quando se inicia o período legislativo O ideal seria que isso estivesse na Constituição Sem a necessidade de cada ano apresentar-se um projeto de lei O que aconteceu a presidente para vir a Cuiabá? Sim, quem falou pelo Centro-Oeste foi o governador Perilo Depois eu falei, depois do governador Perilo Demonstramos a presidente e outros governadores Esse movimento que estamos fazendo aqui O chamado Movimento do Brasil Central Teremos uma reunião dia 7 aqui E expusemos a presidente que gostaríamos que ela ouvisse um pouco O que o Centro-Oeste tem para fazer Mas ela não garantiu que viria O que o Centro-Oeste tem para fazer